Mais votos dos patadouros, antes de que mantiveram todos o trânsito de sinal de quarenta de alguns instantes. Vamos ver a uma chegada, a desta etapa, a terceira, a terceira, a terceira volta, o letérgio em bicicleta. Camisão, amarela que vem na frente do plantão. Maniol Cardoso vem na frente do plantão. Aí está, lá vem Maniol Cardoso. Aí está, Maniol Cardoso, vai dançar. É para a sombra da quinta-feira, vai dançar. É para a sombra da quinta-feira da Mertec. Vitória, portador da Mertec, versão 211. John Ariensen, Mertec DKH Continental. É o primeiro e o segundo. É o camisola amarela. Estas são informações oficiosas. 212, John Ariensen da Mertec, que foi o vencedor da etapa. O vencedor da etapa. E o segundo lugar, por ser usado para a camisola amarela, Sérgio Tromans. Pronto, está o 135. Durante ochas 25, A influenza 25...